Será que ter emoções é um dos principais defeitos dos seres humanos? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Admirável Mundo Novo, um livro aí de Adolf Huxley, é um livro muito importante para a literatura de ficção científica. Dizemos aí, dizem, que é um dos três maiores livros de ficção científica do século XX, junto com 1984 e Fahrenheit 451. Então essa trilogia, esses três livros de autores diferentes, são as principais distopias, as distopias mais importantes da literatura de ficção científica na avaliação de algumas pessoas. Eu diria que está bem próximo disso, existem aí também outros livros que falam de distopia, que são muito bons, mas esses livros com certeza estão no top 5, no top 10 de qualquer amante de ficção científica. Bom, como eu disse, essa é uma distopia, é uma distopia que acontece aí numa cidade chamada Nova Londres, que seria a Londres, alguns anos no futuro, uma Londres totalmente renovada. Essa nova Londres, ela está ali em 2540, mais ou menos, o ano, né? 625, se eu não me engano, depois de Henry Ford. Então é uma coisa bem interessante que eles colocam ali Henry Ford como o início de uma nova era. O Adolf Huxley, ele pensa ali, ele está muito próximo da data em que Henry Ford trouxe toda aquela modernidade, toda aquela questão da fabricação dos carros Ford, aquelas linhas de produção, as pessoas ali trabalhando diretamente nas máquinas e também aquele movimento repetitivo que foi muito criticado pelo filme do Charlie Chaplin. Então tinha muito forte essa era do Henry Ford como uma nova era, uma era moderna. Então esse livro se passa aí em 2540. Bom, essa nova sociedade, essa sociedade criada pelo Adolf Huxley, é uma sociedade onde existe aí uma hierarquia muito bem definida. Existem aí os alfas, que são aquelas pessoas que têm uma perfeição genética, os betas, que são um nível um pouco inferior aos alfas, os gamas e os ys. O que acontece com isso? Essas disposições genéticas, essas pessoas perfeitas, entre as pessoas, os ys, que são aqueles menos perfeitos, elas são definidas desde o seu nascimento. Então esse livro previu um pouquinho a manipulação genética das pessoas. Então no livro mostra que quando a pessoa está ali nos formando para que ela nasça, que ela não nasce ali de uma mulher, mas sim nasce como se fosse uma fabricação, essa criança ou esse genoma desse novo ser, ele é alterado e ele pode ser um alfa, um beta, um gama ou um y. Então os alfas, eles comandam essa sociedade. Os betas, eles são ali os mais próximos deles, que apoiam, que estão ali até para poder ter prazer nesse tipo de coisa. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. Bom, o livro, gente, ele mostra muito claramente essa segregação. Eu não vou dizer que é uma segregação racial, na verdade é uma segregação genética, mas ela nos leva muito às questões de segregação racial, segregação por aparência, segregação por escolha sexual, esse tipo de coisa que a gente vê hoje. Então ele mostra muito que a sociedade da época, ela meio que oficializou esse preconceito, meio que oficializou essa divisão social, essa divisão genética aí, o que a gente vê hoje um pouco menos, mas ainda vê bastante na nossa sociedade, e vê isso de uma maneira, às vezes até oculta em ações, oculta em algumas atitudes que a gente não percebe. Lá não, lá isso foi oficializado. Então nessa Nova Londres, existem aqueles que são melhores, porque sua genética é melhor, porque é uma raça melhor, e aqueles que são inferiores, porque a genética é inferior e a raça é inferior. Então isso é uma grande crítica que o livro já traz logo de cara. Um outro ponto que o livro traz, que é super interessante, muito usado em outras histórias, é a criação de uma pílula chamada Soma. Essa pílula chamada Soma, ela inibe o sentimento das pessoas. Então, você tomando essa pílula, você reduz muito o que você sente, a raiva, você reduz ali a tristeza, o que você não reduz é o prazer. Então a sociedade se estabilizou para que as pessoas tenham prazer. E aí o Soma tira, brigou com alguém, brigou com aquela pessoa, você toma um Soma, você fica calminho, você não tem mais problema. Ah, tô com o Rava, porque eu fui injustiçado. Toma um Soma, você não vai ligar, porque foi injustiçado. Então ele mostra ali, que para uma sociedade viver em paz, as pessoas não tinham que sentir essas questões de desprezo, dor, não sentir, por exemplo, que foi enganado, não sentir nervoso, não sentir raiva, nada disso. Então ela mostra, tem uma outra crítica, dizendo o seguinte, será que nós só vamos ter uma sociedade realmente organizada e estável, quando nós tivermos, essa divisão social, e também as pessoas não sentindo mais, só sentindo prazer e não tendo sentimentos ruins? Então aí está um grande, é uma segunda crítica do livro, que é um livro fantástico, ele traz muitas questões. Me lembro até um filme chamado Equilibrium, é um filme aí, que é muito bom, muito interessante, também traz isso, é um filme de ficção científica, foi pouco explorado no Brasil, mas tem um grande número de fãs, principalmente aí nos Estados Unidos, que traz essa questão que a pessoa não sente, a partir do momento que a pessoa sente, ela se torna um problema para a sociedade. Então é muito interessante esse segundo ponto que o livro traz para a gente como uma reflexão. Bom, a história em si é a história de um alfa, chamado Bernard Marx, esse alfa chamado Bernard Marx, ele vive na Nova Londres, mas ele tem ali uns problemas, ele não está muito satisfeito com o que está acontecendo com ele, e ele viaja para um lugar, onde tem como se fosse um zoológico, um interior, longe da Nova Londres, onde tem um zoológico de seres vivos, lá as pessoas não vivem como se vive na Nova Londres, as pessoas têm a mesma forma de viver que se tinha ali 200 anos antes, que é a forma que a gente vive hoje, como se fosse viver no passado. Então as pessoas casam, as pessoas têm a sua vida normal, elas não tomam o som, então elas sentem qualquer coisa, então as pessoas acabam sentindo. Então eles vão lá para eles verem como é que era no passado, como se fosse um grande zoológico de seres humanos. E quando esse Bernard Marx ele vai para lá, ele pega uma dessas pessoas que tem lá, ele acaba tendo um encontro com uma dessas pessoas, um rapaz que vive lá, e esse rapaz que vive lá, ele é levado por ele, por conta de uma ideia dele de que se ele levasse essa pessoa para a Nova Londres ele poderia ali ficar mais famoso ou ter alguns benefícios, ele leva essa pessoa para a Nova Londres, esse rapaz para a Nova Londres, e lá ele começa a tentar introduzi-lo nessa sociedade. Esse rapaz que ele traz se chama John, o John ele não tem nada a ver com essa sociedade da Nova Londres, e o John começa a conviver com eles ali, essa sociedade ela é muito forte, que o prazer é mais importante, que todos são de todos, então não tem ali uma pessoa que se casa, namora, nada disso, quem quiser ali ter relações com quem quiser, pode ter, e a pessoa tem que aceitar porque a sociedade impõe que todo mundo é de todo mundo e que o prazer é o que mais importa. Então esse John tenta se introduzir nessa sociedade, ele vai e tenta levar a mãe dele, a mãe dele acaba falecendo, não dando certo, e o John acaba meio que distorcendo ali um pouco de como essa sociedade funciona, as pessoas começam a olhar ele como um selvagem, ele começa a se tornar uma grande atração daquela sociedade, as pessoas querem ficar com ele, querem interagir com ele, e o John acaba continuando ali como algo realmente como um animal ali dentro, e que vai seguindo a história, até que tem um desfecho, onde o John tem que decidir se ele vai querer se realmente se introduzir naquela sociedade ou não. Enfim, o livro é uma grande crítica social, tem muitos outros pontos que não dá pra trazer aqui num vídeo do tamanho que a gente cria os vídeos aqui no canal, mas ele realmente é muito importante pra gente fazer uma análise, e ele traz muitas questões que hoje em dia a gente ainda continua vivendo. Então é um livro que eu sugiro que vocês leiam, quem puder ler, é um livro que faz a gente pensar bastante sobre as coisas como elas são, como essa questão social, entre, será que a gente se ajeita o que a sociedade impõe ou a gente continua tendo a nossa natureza humana, que a gente continua aí vivendo como realmente os seres humanos têm que viver, que é tendo seus sentimentos, tendo aí tudo aquilo que eles acreditam, defendendo realmente que o ser humano tem o sentimento como base de toda a sua, do seu princípio, da sua forma de vida. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, vou deixar aqui um vídeo que tem uma série sobre esse livro, que por enquanto está na Globoplay, é uma série bem interessante, meio picante ali, mas é bem interessante, vou falar dela num outro vídeo, então eu vou deixar aqui para vocês, para vocês, quem quiser ver esse vídeo também vai estar disponível aí no canal. Então curtam o vídeo, sigam o canal e até a próxima história. E aí Legenda Adriana Zanotto